Foi aprovada hoje, durante reunião do Conselho Diretor da Anatel, uma proposta de redução nas tarifas das chamadas feitas de telefones fixos para telefones móveis. Os novos valores entrarão em vigor 30 dias depois da publicação dessa decisão no Diário Oficial. As concessionárias Brasil Telecom, Telefônica, CTBC Telecom, Cercontel e Embratel terão redução de 8,77% no valor das tarifas. A Telemar Norte e Leste S.A. terá redução de 18,60%.